É com muita alegria que nós estamos aqui hoje no batalhão em Montes Claros para receber das mãos do nosso deputado federal, doutor Marcelo Freitas, uma viatura para o nosso município. Quero aqui, doutor Marcelo, agradecer ao senhor por todo o trabalho, por todo o empenho em estar ajudando Nova Porteirinha a se desenvolver. Agradeço também ao tenente Rafael pelo trabalho que a Polícia Militar vem desenvolvendo no nosso município, a Câmara de Vereadores pela parceria, ao meu vice-prefeito Raul e a todos vocês o meu muito obrigado. Venho aqui agradecer primeiramente ao nosso delegado Marcelo Freitas, deputado federal, e a nossa prefeita Regina, que estão aqui disponibilizando para o município de Nova Porteirinha uma viatura zero quilômetro, uma viatura nova que será disponibilizada para o nosso policiamento. Promessa feita, promessa cumprida. Essa é apenas mais uma das entregas que nós estamos buscando. Em estreita parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais, entregar o município de Nova Porteirinha para que a população, tão bem gerida pela prefeita Regina, tenha dia cada vez melhores. A Câmara de Minas Gerais 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 Obrigado.